Eu acho muito ruim, né? Porque a gente mora no bairro Lá Paraná, a gente precisa às vezes de uma criança passa mal, né? A gente tem que destacar lá no UPA, lá às vezes não tem como ir, né? Então eu acho que tinha que inaugurar logo aqui, né? Precisa funcionar, né? Porque os moradores têm que sair daqui do bairro Lá Paraná e ir lá para o UPA. Daí às vezes não tem, não dá nem tempo de só correr, né? Eu acho que é falta de verba. Médicos. Eu acho que aí está precisando de... Entra política, entra... Sei lá, bastante coisa, né? Ah, eu achei que ia funcionar logo que inaugurou, né? Porque a gente que mora aqui perto, né? A gente precisa, né? Pois é, e eu achei que já ia funcionar na outra semana, né? Ah, eu vi o prefeito, mas tinha várias pessoas ali. Eu achei que já ia funcionar, né? Porque daí a gente depende do UPA, né? Lá, que é bem longe, né? Agora eu não sei quando, né? Só teve a inauguração, infelizmente. Agora se a gente precisa, a gente tem que ir para lá, né? Do outro lado da cidade. Não está funcionando, né? A gente não sabe o porquê, né? E para mim, pessoalmente, é horrível, porque eu precisava muito dele, né? Por ser perto de casa. E tem a comunidade aqui embaixo que precisa muito, os vizinhos, né? Então, para a gente está fazendo muita, muita, muita falta. Foi, né? Inaugurado. E aí a gente ouviu a conversa, né? Eu não fui pessoalmente lá perto, né? Mas vi aqui de casa e foi falado, a gente escutou falando que ia ser inaugurado logo. Não, é uma resposta que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Eu quero saber quando vai funcionar, né? Porque para a gente é importantíssimo, importantíssimo. A partir do momento que você precisa, que você entra ali, precisa tomar uma injeção. Porque, poxa vida, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar remédio, não. Entendeu? Qualquer uma receita, onde você vai na farmácia, 50 reais, né? E às vezes a pessoa não tem um real para comprar um real. Cinco reais para comprar pão, né? Com um real não compra nem pão mais.